Você é aquela pessoa que não consegue confiar facilmente em quem está ao teu redor, por quê? Porque você já foi muito enganado neste lugar, pessoas se aproximaram de você, fingindo serem tuas amigas, mas depois mentiram para você, te enganaram, te prejudicaram, foram desleais, puxaram o teu tapete, você nem esperava, mas aconteceu e hoje você tem essa insegurança, esse medo, porque quem é quem? Quem é que anda e quer o teu bem? Mas eu quero dizer para você, aquieta o teu coração, porque Deus vai tirar completamente da tua vida, todo o espírito de engano, não vai ficar do teu lado quem não coopera ao teu favor, podem até tentar te enganar, mas diante da presença de Deus que está contigo, o mal não vai prevalecer, tudo vai ser revelado, você não vai ser enganado, você não vai ser prejudicado, E aí